Estudantes dos ensinos fundamental e médio realizaram hoje as provas da segunda fase da Olimpíada de Matemática. Quem tiver boas notas vai para a terceira fase no mês que vem. Os vencedores, além de medalhas e prêmios, podem representar o Brasil em competições internacionais. Números, cálculos e problemas são palavras que chegam a assustar muitos alunos, pois quando o assunto é matemática, a resistência costuma aparecer rapidamente. Mas para Guilherme, que está no sétimo ano, isso nunca foi problema. Essa é a sua segunda participação na Olimpíada de Matemática. E desta vez, ele chegou na segunda fase com muita dedicação. Estou mais preparada, porque ano passado só foi para ganhar experiência, entendeu? Não sabia como é que era, foi a primeira vez. E esse ano eu resolvi dar uma esforçada, entendeu? Fiz mais exercícios, vim em mais plantões de dúvida e consegui. A mãe de Guilherme, que mais incentivou o filho, hoje já vê os resultados. Matérias até fora do que ele está estudando, pela série dele. O raciocínio lógico, matemático, foi a coisa que mais se destacou no aprendizado dele. Cerca de 350 mil estudantes participaram da primeira fase, que foi realizada em junho. Segundo a Secretaria da Olimpíada Brasileira de Matemática, responsável pelas provas, agora na segunda etapa, são esperados 35 mil alunos. A última fase está marcada para os dias 15 e 16 de outubro. E os resultados serão divulgados em dezembro. Além de prêmios e medalhas, os vencedores serão convidados a participar de equipes brasileiras em competições internacionais de matemática. A gente percebe um crescimento do interesse a cada ano. Então, em torno de 10 a 15% ao ano, a gente tem um aumento para o ano seguinte. Então, a gente tem hoje em Brasília quase 4 mil alunos que fazem regularmente a Olimpíada. No início, quando eu estava na coordenação, em 2005, nós tínhamos metade disso, cerca de 2 mil alunos. E o Ministério da Educação entregou o conjunto da Provinha Brasil de Matemática a mais de 107 mil escolas públicas de municípios de todo o país. Mais de 3 milhões de estudantes de escolas públicas matriculados no segundo ano do ensino fundamental vão fazer o teste.